Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal trazendo as novidades dessa segunda-feira do São Paulo polêmica envolvendo o time do São Paulo lá no Peru, vamos trazer para vocês o que está acontecendo eu já falo para vocês, o São Paulo começa esse jogo perdendo de 1 a 0 para o Sporting Cristal e eu vou explicar para vocês aí porquê, tá? Mas antes de alguém já ficar nervoso, o São Paulo vai acabar virando esse jogo vai se superar e vai ganhar essa partida. 2 a 1, tricolor é meu palpite, já deixa o seu aí no vídeo também, beleza? Vamos explicar para vocês tudo o que está acontecendo, saiu aí uma questão aí que o Neymar falou do São Paulo eu vou deixar a minha opinião aqui no vídeo e vale a pena você conferir a minha opinião que eu vou deixar sobre o Neymar o que ele disse do São Paulo, beleza? Então já deixa o like aí no vídeo que ajuda muito se inscreva no canal também para apoiar e bora lá para as novidades de hoje do tricolor E olha só aí pessoal, vamos lá, começando a trazer as novidades para vocês o São Paulo deve ir a campo contra o Sporting Cristal amanhã o jogo vai ser transmitido pelo SBT, o mesmo time que enfrentou o Palmeiras a novidade aí continua com o Daniel Alves de lateral direito, isso mesmo, o Daniel Alves continuará como lateral direito nessa partida, Igor Vinicius e Orey Ruela não viajaram para a partida então o Crespão aí já enxergou que Daniel Alves será o cara depois daquela bela atuação contra o Palmeiras ele continua ali no São Paulo e o ataque deve permanecer Luciano e Pablo eu gostaria de ver o Éder, porém aí o Crespão deve manter o mesmo time, beleza? Comentem aí o que vocês acham da questão do time do São Paulo, beleza? Pessoal, o que está rolando aí do tricolor referente ao Hernanes, né? O Hernanes, algumas pessoas falam que ele está machucado e tal saiu a informação aí que ele já está correndo no treinamento e tal fez treinamento no Domingão e parece que está voltando aos pouquinhos, tá? Teve dores musculares pelo que a gente viu aí de informações, tá? Nada muito grave, ele e o Sara também e logo logo estarão à disposição do Hernan Crespo e o Hernanes não está descartado na temporada, viu pessoal? Tem muitos jogos pela frente, vários campeonatos aí vão ter jogos um em cima do outro e o São Paulo certamente tem aí o Hernanes como uma opção na temporada não está descartado o Hernanes, tá? E referente à questão salarial de Daniel Alves e também de Hernanes que eu falei em alguns vídeos, algumas pessoas têm dúvidas ainda, né? Eu quis dizer para vocês que o São Paulo não vai abaixar os salários deles, tá? O São Paulo vai apenas prolongar o prazo de pagamento vamos supor, o Hernanes vai embora, final desse ano encerra o contrato dele porém o São Paulo vai fazer um acordo que vai continuar pagando o salário do Hernanes, tá? Então dificilmente, e é raro acontecer, tiver aí uma diminuição salarial dos jogadores, tá? Isso dificilmente acontece, tá pessoal? Então o que pode acontecer? Vai ser uma negociação ali de diminuir hoje, mas ir pagando aos pouquinhos mais para frente, tá? Então isso que deve acontecer com o Daniel Alves e com o Hernanes, beleza? Então o Hernanes aí, São Paulo, não tem nenhuma proposta de saída algumas pessoas falam que o Hernanes deve ir embora, tá muito caro e tal mas não é tão simples assim a gente tem que também respeitar a história que o Hernanes fez no São Paulo, tá? Comentem o que vocês acham sobre isso, tá pessoal? E o Elinho, hein? O Elinho que deve fechar lá com o RB Bragantino ele deu uma declaração para o TNT ele falou que jamais fecharia as portas para um possível retorno ao São Paulo E aí, você aceitaria o Elinho daqui a um tempo de volta ao Tricolor? Comente aí, eu quero saber a opinião de vocês, beleza rapaziada? Eu, com todo respeito ao Elinho, não precisa voltar não, Elinho fica tranquilo aí na sua, no RB e tá tudo certo, beleza? Comente aí, eu quero saber a opinião de vocês também Pessoal, referente aí a metas orçamentárias do São Paulo em 2021 eu vou explicar para vocês aqui a meta que o São Paulo tem como objetivo nessa temporada para alcançar nas competições falando de questão financeira para ajudar na questão financeira, beleza? Isso não envolve a questão técnica do São Paulo se o São Paulo vai brigar por títulos ou não, beleza? Então aqui a meta do São Paulo orçamentária no Campeonato Paulista é chegar pelo menos na semifinal chegando na semifinal, tá tudo certo no Campeonato Brasileiro o São Paulo tem uma meta aí de chegar pelo menos em sexto colocado, tá bom? e na Libertadores o São Paulo tem como meta chegar pelo menos nas oitavas de finais e na Copa do Brasil chegar nas quartas de finais então tá tudo certo ali o São Paulo vai acabar pagando alcançando essas metas orçamentárias, tá? como eu disse, são metas conservadoras elas não levam em consideração aí a questão técnica do time se vai ganhar título ou não, beleza? para não ter polêmica e não ter dúvidas referente a isso, tá pessoal? isso é normal isso já aconteceu também em outras eras aí principalmente na era do Leco e quando saía essa notícia eu ficava muito irritado, né? então muitas pessoas não sabem como funciona muito bem a gente está explicando aqui para vocês, tá rapaziada? então vamos lá o São Paulo, eu falei para vocês ontem no vídeo vou deixar até no card aqui em cima e você confere depois se você ainda não viu está meio que por baixo lá na mídia do Peru, tá? os caras se engrandecendo vendo que o São Paulo não é esse time todo isso muito por conta dos vexames nos últimos anos, né? infelizmente o São Paulo proporcionou isso, né? então eles colocaram a grande parte da mídia lá do Peru colocaram que o São Paulo não se classifica, tá? então o time aí os times que devem se classificar para as oitavas da Libertas serão aí o Racing e também o Sporting Cristal na visão da mídia do Peru, tá? porém, esse vídeo está no card aqui depois você confere lá que eu expliquei direitinho, tá? porém, para pegar uma outra versão da mídia, rapaziada uma outra versão aí, ó olha aí, abre aspas o São Paulo mete terror olha só, hein? ganhou quatro jogos em sete dias a estreia do Sporting Cristal não será nada fácil terá que medir forças contra o São Paulo sempre candidato a torneios como a Libertadores fecha aspas jornal Líbero lá do Peru dando moral para o São Paulo pelo menos uma foi a única mídia lá do Peru que eu vi que deu moral para o São Paulo, hein, rapaziada? é, os caras ficaram meio assim ontem daí pelo menos umazinha ali deu uma moral para o São Paulo comente aqui o que vocês acham eu acredito que o São Paulo está pronto, tá? está muito pronto para esse jogo e referente aí que eu falei que o São Paulo começou perdendo de 1 a 0 o São Paulo vai virar o jogo é por conta que o São Paulo não conseguiu fazer os treinamentos hoje que estava tudo certinho, tá? o São Paulo estava preparando estava lá no decorrer do dia como um treinamento hoje do São Paulo infelizmente não aconteceu devido ao problema do mundo que estamos vivendo, tá? estou colocando na tela para vocês verem que o busão do São Paulo já estava na frente do hotel esperando jogadores para levar ao treinamento tá, pessoal? então isso foi infelizmente vetado tinha polícia lá em frente ao hotel do São Paulo e infelizmente eles não deixaram o São Paulo treinar, tá? e isso causou assim, não vou falar uma revolta, tá? mas não caiu muito bem para o São Paulo porque a Comebol tinha que intervir nessas questões, né? porque, cara não pode chegar lá no lugar e falar pô, vocês não podem treinar pegar de surpresa então eu coloco um pouco de culpa também na falta de organização da Comebol, tá? só para esclarecer para vocês o que aconteceu conforme o site Goal eles falaram assim, ó o Instituto Peruano do Esporte respondeu de forma negativa a solicitação da Federação Peruana de Futebol para as atividades de clubes brasileiros está envolvendo também o Palmeiras nessa questão, tá? então São Paulo e Palmeiras estão vetados de treinar antes dos jogos da Libertadores, tá? não é apenas o São Paulo o Palmeiras também então isso aí foi vetado pelo Instituto Peruano do Esporte porém a Federação Peruana de Futebol tentou intervir no caso para o São Paulo e o Palmeiras poderem treinar e infelizmente foram vetados então o São Paulo tem que depois cair em cima é dar Comebol porque assim sempre com times brasileiros acontecem esse tipo de coisa e isso não é de hoje então vamos ver o que o São Paulo vai fazer se eu fosse a diretoria já mexeria os pauzinhos porque eu não deixaria barato comente o que vocês acham também rapaziada rapidinho aqui sobre aí o São Paulo vai conseguir ganhar viu o São Paulo mesmo assim sem treinar o São Paulo vai fazer alguns treinamentos lá no hotel mesmo mesmo assim que sirva de uma superação que sirva de mais vontade de mais gana de vencer esses caras tá? que o São Paulo tem tudo aí para ganhar mesmo sem treinar tá? comente aí o que vocês acharam referente a patrocinador master do São Paulo infelizmente pessoal como eu venho dizendo em vários vídeos o pessoal vem me perguntando não tem nada de nomes sendo ventilado aí se o São Paulo vai fechar com empresa X e Y não tem nenhum nome vindo à tona não tem nada tá? o São Paulo está estudando aí negociações com várias empresas tá tendo várias reuniões pessoalmente também pela internet porém não tem nada definido ainda uma situação que foi levantada na mídia foi a UOL ela trouxe informação que o São Paulo está negociando com as empresas para dobrar o patrocínio ganhar o dobro que ganhava antes com o Banco Inter então a visão está muito grande da diretoria São Paulo está querendo ganhar muito mais do que ganhava antes então a meta aí é dobrar então certamente o São Paulo vai fechar com uma empresa aí ganhando muita grana aí vai dobrar porque cara quando estava na mão do Leco e dos outros lá eles aceitavam qualquer coisa lembra lá que teve uma empresa que patrocinou o São Paulo e eles não pagaram então olha só o absurdo que era antes então o Júlio Casares está tentando colocar a marca do São Paulo lá no topo novamente valorizando a marca isso é muito importante tá pessoal agora eu vou deixar para vocês aí referente o Neymar foi perguntado para ele no seu Instagram falando Oi Neymar você jogaria no São Paulo ele foi lá e respondeu não ele falou que não jogaria curto e grosso falou também da questão do Santos falou talvez e do Flamengo ele falou talvez também agora eu vou deixar minha opinião sobre o Neymar para vocês o que eu acho disso tudo vamos dar uma moral para o Neymar aqui no vídeo o que eu acho o que eu acho Tchau, tchau. Tchau, tchau.